Novo Honda WR-V 2025, promete mexer muito com o mercado, motorização híbrida flex também tem previsão para chegar ao país. Amigos, nesse vídeo vou contar um pouco da história deste carro, vou mostrar ele por dentro e por fora e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está escrito, se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias aqui. Conta para mim de onde assistiu o vídeo. Novo WR-V se destaca pelo motorização 1.5 flex aspirada. Data de lançamento, amigos, acabou sendo revogada até porque a própria Honda quer acompanhar o lançamento, sim, do novo Toyota e Ares Cross. E ela quer sair junto, aquela briga gostosa que a gente está acostumado a acompanhar entre as duas marcas. A Honda está muito pronta para expandir a sua linha de carros no Brasil e ela já diz que o lançamento do novo WR-V precisou mudar um pouquinho a sua data e hoje está prevista para o primeiro semestre de 2025. E com o lançamento deste novo SUV, a marca promete ampliar a participação dela no mercado e também oferecer uma série de melhorias e novidades em relação ao modelo anterior. Amigos, o carro mudou da água para o vinho. Ele está maior, ele está mais eficiente e muito mais bonito ao meu ver. Não sei ao seu ver, já vai contando para mim o que você está achando do carro. O novo WR-V vai ser produzido lá na fábrica de Itirapina, interior de São Paulo. Chega com um design robusto, distanciando significamente da linha City, da qual derivava o motor anterior. Agora o SUV apresenta dimensões generosas. Este crescimento se reflete também no porta-mala que oferece hoje 458 litros de capacidade. Garantindo espaço de sobra para bagagens e compras no dia a dia. Portanto, o novo WR-V se posiciona como uma opção atraente para quem busca um veículo espaçoso e versátil. Motorização e performance. Só para vocês entenderem. Embaixo do capu hoje, o novo WR-V esconde um motor 1.5 aspirado flex de 4 cilindros, que já foi testado na nova linha do City hoje no Brasil. Ele é capaz de entregar 126 cavalos de potência, 15,8 kg de torque. E acoplado a este motor, vem uma robusta transmissão CVT. Este motor promete um desempenho equilibrado para a categoria, com vantagens adicionais de futuras versões híbridas flex, que combinarão o motor combustão com unidade elétrica, assim na configuração híbrida. E a potência combinada chega de 131 cavalos a 25,8 kg de torque, utilizando um sistema de funcionamento similar aos demais híbridos da marca, onde o motor elétrico predomina na maior parte do tempo. Além disso, a eficiência energética do novo SUV será significativamente melhorada. Lembrando que a nova motorização híbrida flex, provavelmente só chega depois de uns seis meses, mais ou menos, de que este carro será lançado. Isso porque a marca esconde isso a sete chaves. De alguma forma, a imprensa já descobriu que essa nova motorização híbrida também vai vir ao Brasil e ela já existe em outros mercados, para quem não sabe. Por dentro do novo WR-V, hoje ele traz muita tecnologia e conforto. Só para vocês entenderem, o padrão de qualidade dos compactos atuais da renda da Honda são muito bons. Oferece um interior moderno e tecnológico, o quadro de instrumento parcialmente digital, e a central multimídia flutuante, destacando-se do painel, juntamente com climatização eletrônica. Confortos adicionais incluem partida sem chave e bandeja para carregamento sem fio. Elementos que atendem as expectativas dos consumidores exigentes hoje no Brasil. Cada vez maior, né? E a estratégia de mercado da Honda é bem interessante. Com o preço estimado a partir de R$ 130 mil, o novo WR-V será posicionado estrategicamente abaixo do HR-V e vai competir diretamente com outros modelos compactos no mercado, como Nivus, T-Cross da Volkswagen, Chevrolet Tracker, entre outros. Este movimento é parte de uma estratégia mais ampla da Honda para reduzir a ociosidade da sua fábrica e aumentar sua produção, que atualmente está cerca de 50% da capacidade, total de 120 mil unidades por ano. E a gente sabe que a marca tem a expectativa deste carro vender muito. Existem desafios e algumas oportunidades novas. A Honda enfrenta desafio de se destacar em um mercado competitivo, onde sua arquirrival Toyota já se posiciona entre as cinco primeiras marcas com seus carros híbridos flex. Além disso, a produção do WR-V no Brasil é uma aposta significativa para a Honda, que investiu R$ 4,2 bilhões para fortalecer sua presença no mercado. Em 2024, a montadora já colhe bons frutos com vendas do novo badalado HR-V, que se emplacou 9.706 unidades até a apuração dessa reportagem. Apenas no primeiro trimestre, portanto, com a introdução do novo WR-V, a Honda espera não manter o ritmo de venda, mas também ampliar a sua participação no mercado bastante. E chegamos aqui à nossa conclusão. O novo lançamento do novo WR-V 2025 marca um importante passo para a japonesa. A Honda no Brasil, com um design mais robusto, um motor eficiente, versões híbridas prometedoras, e o moderno e compacto SUV de entrada da Honda está pronto para conquistar o mercado. A produção nacional vai ser na fábrica de Itirapina, reforça o desejo da marca em aumentar ainda mais a sua fatia de consumidores no país. Já as inovações tecnológicas e o conforto garantem uma experiência superior à medida que a Honda avança com suas estratégias de híbrido. Amigos, chegando a nossas considerações, novo WR-V 2025, um carro que promete mesmo mexer com o mercado. É um carro interessantíssimo. A princípio a marca não falava em motorização híbrida, mas hoje já está surgindo esse burburinho que vai chegar sim uma versão híbrida na segunda fase do lançamento, não na primeira, mas o carro é diferente. O preço está assim, coerente dentro daquilo que a marca se propõe a vender no país. A gente sabe que os carros da Honda não são nada baratos, mas tem seu público-alvo certeiro, tem gente que adora essa marca e acaba comprando. A revenda dos carros da Honda é muito boa, né? E também, o serviço que ela acaba vendendo, o seu pós-venda, é bem fundamental para o sucesso da marca do país aqui. Eu gostei do carro, eu particularmente, achei bem interessante. Gostaria de saber de você, a sua posição. O que você achou do carro? Coloca nos comentários. O que você achou dessa matéria? O que você achou daquilo que a gente colocou aqui? Gostou ou não gostou do conteúdo? Eu gostaria de saber a sua opinião também sobre isso, né? Pedir para você, se ficou até aqui, nesse momento, amigo, nos ajude. Compartilha o vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilha com a família, com os amigos, com a pessoa que você sabe que pode estar gostando de ver essa matéria sobre este carro. Por quê? Porque eu fico muito feliz com isso, você nos ajuda, nos incentiva a continuar colocando vídeos diariamente aqui. Gostaria de pedir para você, né? Colocar-se aqui embaixo da onde assistir o vídeo, qual o seu nome, que cidade que você está vendo esse vídeo, que país. Tudo isso é muito legal para a nossa interação. Sugestão de vídeos, amigos? Coloca nos comentários que eu sempre leio, principalmente no primeiro comentário fixado, porque eu vou dar um jeito de fazer esse vídeo para vocês. Lembrando que na descrição tem nossas lojas virtuais, Amazon, eShopee e também outras redes sociais aqui do canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.